Essa menina é igualzinha a mim, mas ela canta muito melhor do que eu. Isabela nem imagina que está diante da própria irmã. Eu queria muito ganhar esse prêmio pra ajudar lá na confecção. E que uma mãe como essa... O que a gente tem que fazer agora é adiantar essas audições, assim a Isabela não tem tempo álbum pra desenvolver a voz. Não pode ser de verdade. O que é que foi? Ainda tem muita história nessa aventura. Eu quero ir embora. Nesta quinta, nove e meia da noite, segundo capítulo de... Com o Clecige.